Jackson do Bandeiro! Go! Vem a Cabeu Nevo Bento! Vamos relembrar esse maragona maravilhoso e o seu bandeiro mágico! Go! 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 Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa foi na base da Xenna Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa foi na base da Xenna Um sujeito ia Xenna Tirava alguns sapatos Tiveram de botina só uma grossa vir puxada Tiveram pra dançar no baile na Gabriela Tirando peça, batando, batando Arroa a chata no poder! Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela Eu fui dançar no baile na casa da Gabriela O cuarto de lago na língua da Galá, vai estar O böyle caralho nada da nossa tinadinha É o tantoértico da cofocante, o saco de gabin É que a cara tá na base, não só não satiara Quando uma cor técnica dança na base Pagaram o recipients da água Da palera, eu sou uma liderada Não sabe quanta trocada na base da Galá Meu caminho é o topo de danças Meu cujo dançando na língua da Galá Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da roça do anel O baile tava no passo, só na base da xinhada Toda a mamãe tava assim com a caminha Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Toda a mamãe tava assim com a caminha Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Eu fui do meu trabalho na casa da Gabriela Agora eu vou se inscrever com toda baixinha, baixinha Aue, aue 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 A roxa é só fodeiro Se a gente lembra só comigo é O amor de que a gente perdeu Saudade um tanto assim é bom Nunca pra se convencer Que foi feliz sem saber Pois não sobrou Porém, se a gente vive é sonhar Com amor Que a gente deseja rever Saudade, então se assim é ruim Eu tiro isso por mim Que fico doido a sofrer Mas quem me dá a contar Os braços do meu sobrou Saudade assim faz doer Que a marca vem de novo E ninguém pode dizer Que ninguém precisa chorar Saudade, o meu querido é cantar Saudade, o meu querido é cantar Saudade, o meu querido é cantar mas quando eu não tenho ninguém, eu devo a vida assim eu só quero um amor, que alegre o meu sofrer um chapó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver que falta eu sinto de, que falta eu sinto de, que falta eu sinto de, mas quando eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim eu só quero um amor, que alegre o meu sofrer um chapó pra mim, do meu jeitinho assim, que alegre o meu eu vou lá 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 eu vou lá